Oi galerinha do canal, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um ASMR aqui, tomando refrigerante Espero que vocês gostem do vídeo Deixa o like aí, se inscreva no canal Galerinha, deixa na descrição aí o Pix do nosso canal Se você quiser tá ajudando a gente com qualquer valor aí, galerinha Já me ajuda aí, tá ajudando aqui no canal, beleza? Tá aí na descrição o Pix, com qualquer valor, galerinha Se você quiser doar, não importa Vamos lá pro vídeo Tchau 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 Galerinha Eu vou tá Botando mais um pouquinho aqui no copo Pra mim poder tá tomando mais um copo aqui pra vocês, beleza? Pera aí Vou botar só meio um copo, galerinha Um é que quando imagina Compr airlines com Mummy Compr所 Compróção Comprasão Compré North Compróção Tchau. 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 Então é isso, galerinha. Eu tava finalizando o vídeo aqui. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Obrigado, galerinha. Inscreva-se no nosso canal E O pico está na descrição O que quiser ajudar o nosso canal Beleza? Valeu Tchau